É a vila abaixo. Negra com milfgaardianos já. Eles estão se preparando para executar pessoas. Sem sinal de vez. Ela pode ser impetuosa, mas não é estúpida. Está esperando o momento certo. Provavelmente atacar depois de anoitecer, já que... E agora? Um trio, equipamento leve, se aproximando furtivamente. Lá, perto de... Morta os cavaleiros negros! Help me, Tyrk! Parece que estamos atrasados. Agora não é hora para conversar. Colético. É a vila! É a vila! É a vila! É a vila! NEMARIA! Mas que droga, Vess! Você ficou completamente louca! Você ignora minhas ordens, vai em uma missão suicida e ao invés de vestir uma armadura, corre para a batalha de camisa aberta com um umbigo e afins expostos! Você não é meu pai, Roche. Você não tem o direito de me dizer o que usar. Mas eu sou seu comandante e você vai me obedecer! Tática de guerrilha, tática! Envolve exército, merda! Eu não podia abandonar eles, eles nos ajudaram! O trabalho de um soldado é matar, Vess! Não salvar, não resgatar! Se não gosta, junte-se às irmãs de Melitelli e estude para virar curandeira! Inferno! Me dê sua arma! Vai ter de volta quando entender melhor, se resolver entender! Retire-se! Um sobrando. Você pegou minha arma, Roche. Então, devo me virar com minhas mãos. Deixem ele em paz. Há corpos o suficiente aqui. Por quê? Você me ouviu. Ouvi e não posso acreditar. Ele veio aqui para matar civis. Ele nos viu. Você espera que ele retorne ao acampamento e reporte isso? Emir sabe que podemos matar. Deixe que ele aprenda que também mostramos piedade. Roche. Nobre de você e tudo mais, mas ocasionalmente trabalho para Nilfgaardianos. Francamente, não quero confusão. Eu não gosto disso. Mas que seja, você certamente não merece sofrer como resultado disso. Bendito, Geralt. Um cavaleiro negro bom é um cavaleiro negro morto. Eu vou estrangular o... Saia da frente. Eu faço isso. Troca ele. Tchau, tchau, tchau.